Hoje nós temos aqui uma dicotomia que a gente faz uma política para o Posto 9 e uma política para a Rocinha. Nós não podemos mais continuar com esse tipo de coisa. Porque a gente vai continuar tendo uma sociedade deflagrada, uma sociedade dividida, parte dela vivendo em estado de sítio. E isso só vai aumentar os nossos conflitos e a violência dessa sociedade.